Ainda falando da criminalidade do interior do estado, câmeras de segurança registraram o momento em que um DJ de 26 anos foi executado na porta de casa onde morava em Sinop. Ao vivo! O homem do chapéu tem os detalhes. Cadê ele, o homem do chapéu? Uma semana sem ver esse homem do chapéu. Demorou pra passar essa semana, viu, Didio? Bom dia! Ah, que saudade, Edivaldo, que saudade. Que bom que o senhor está de volta aí, é claro, que o senhor é insubstituível, assim como é bom o Haroldo Arruda, mas o senhor sempre trazendo boas palavras e belas pontuações em cima do fato. Como é o caso desse DJ no município de Sinop, aproximadamente a 500 quilômetros de Cuiabá, que acabou sendo vítima de uma execução. Seria a noite, no momento que ele estaria saindo do seu carro, lá no bairro Turim, bairro não, bairro Florença, na rua Turim, no município de Sinop, 26 anos de idade, até que ele é retirado de dentro do carro. Um retira ele dentro do carro, o outro dá a volta do carro. E ali, disparos são efetuados até que a morte é constatada. Não se sabe a linha de raciocínio ou de investigação, são várias delas, entre elas, de envolvimento com facção criminosa, uma das motivações que está sendo investigada pela Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Mas o mesmo acabou recebendo disparos em seu corpo, na região da frente, também das costas, e a perícia técnica acabou encontrando três cápsulas, a qual não foi divulgado qual seria o armamento. Mas, de qualquer forma, em breve a Polícia Civil, a gente acredita, estará elucidando esse caso desse jovem de 26 anos de idade, com o nome de Kelvin Wallace Delgado, de 26 anos de idade, executado na Rua Turim, do bairro Jardim Florença, em Sinop. O vídeo é muito forte, mostra com clareza, quando ele sai com o carro, ele é retirado do carro e os disparos são efetuados por duas pessoas, cada uma com um armamento na mão. No vídeo, aparentemente, se tratam de pistolas, mas isso de forma oficial é a DHPP de Sinop, que estará afirmando as motivações e quem são esses autores que praticaram esse crime bárbaro já no início da noite no município de Sinop. Edivaldo?